Bom dia, eu voltei às pessoas de casa e estou de volta novamente com mais uma receita no meu canal. Como todos vocês de casa sabem, meu nome é Fati, meu canal é Receitas Pobre e hoje eu vim trazer para vocês como eu estou preparando uma rosquinha, uma bolachinha de chocolate, bolachinha caseira. E para começar, eu vou colocar um ovo aqui, vou pegar esse ovo aqui, vou dar uma mexidinha nele, vou pegar um pacotinho de massa de bolo. Essa bolachinha é feita com a massa de bolo, o sabor é a minha preferência de vocês, eu vou estar usando o chocolate, para que a minha bolachinha fique mais gostosinha. Aqui agora eu vou dar uma mexidinha, ela é bem gostosinha essa bolacha, você usa apenas um ovo e a massa do bolo e a manteiga. Aqui agora eu vou colocar uma colher de margarina, vou mexer novamente aqui, né? É apenas três ingredientes para mim estar fazendo essa bolachinha caseira. Vou estar usando a massa para o bolo, né? Aquela massa que já vem pronta, o ovo e a manteiga, né? Aqui olha só para vocês verem, né? Eu vou usar apenas três ingredientes para fazer dessa bolachinha caseira, né? Que é a massa do bolo, um ovo e uma colher de manteiga. Aí se o seu ovo é de casa for pequeno e não dá para dar o ponto, você pode estar acrescentando um pouquinho de leite, tem que vir dar um ponto, né? Essa massa não pode ser móvel, tem que ser ao ponto de você estar enrolando as bolachinhas, né? Para você estar fazendo as bolachinhas. É fácil, simples de fazer, tem que ser uma bolachinha aqui gostosa, né? Aqui agora eu vou mexer até ficar bem mexidinho, né? Para não ficar com gosto do ovo. E agora eu vou estar fazendo as bolachinhas que eu estou mostrando para vocês. Aqui já é o ponto dela, né? Só vou dar mais uma mexidinha aqui e já está pronto. Aí, agora a massa da minha bolachinha está pronta. Agora eu vou estar formando as bolachinhas, né? Você pode estar rolando as formas que quiser. Se você quiser fazer uma tracinha, né? Você pode estar fazendo. É que eu passei manteiga na mão, né? Para que ela não venha grudar. Para a gente estar fazendo as nossas bolachinhas, né? Pode ser do formato que você quiser. Agora eu vou dar uma decoradinha nela assim, né? Olha só para você ver quanto fica bonitinha. Aí eu vou fazer com todas elas assim. Fazer mais uma aqui para mostrar para vocês. Vocês viram tanto que é fácil e sem vez de fazer, você pode estar fazendo, para estar colocando nos potinhos para estar servindo, né? Olha só. Para ficar bonitinha e é facinho de fazer, né? Olha aí, ó. Aí eu vou fazer com todas elas assim. Quando elas já estiverem todas prontas e que eu for colocar no forro, eu vou mostrar para vocês. Aí olha só para você ver. Minhas bolachinhas, elas não rendem muito, né? Deu apenas uma forma. Porque vocês sabem, né? Um pacotinho de bolo, ele é pouquinho. Se vocês quiserem fazer um pouco mais, você acrescenta, né? A massa do bolo, o ovo e a manteiga, né? E agora eu vou colocar para assar. Quando eu tiver assado, meu forno já está esquentando, né? O assar vai depender do tempo do forno de vocês. E quando estiver pronto, eu volto novamente com vocês. Olha só para vocês verem que são minhas bolachinhas, ó. Porque eu enrolei elas redondinhas bem bonitinhas, né? Mas como a minha massa, acho que ela passou um pouquinho do ponto, então elas dão umas lindas esborrachadinhas, ó. Mas mesmo assim fica bem gostosa, né? E se você ver que a massa passou do ponto, você cresceu um pouquinho de farinha de trigo. A minha passou um pouquinho. Aí ela esborrachou um pouquinho, ó. Não ficou bonitinha, né? Mas mesmo assim fica bem gostosa. Só para você ver. Aí você guarda elas nas vasilhinhas de plástico, né? Para estar servindo com um cafezinho no bachinho da tarde ou da manhã. Fica bem gostosa, né? Peço que vocês não deixem de fazer. Como eu sempre disse para vocês, minhas receitas são simples. Mas é com aquilo que eu tenho quase articulação. Quero agradecer a todos vocês. Que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde. Quero primeiramente agradecer a Deus. Que Ele me permita que eu não desista dos meus sonhos. E amanhã estarei de volta sem eu permitir com mais uma nova receita do meu canal. E até amanhã. Tchau! E aí E aí